A gente começa o nosso giro ao vivo de repórteres falando de uma operação de combate ao tráfico de drogas em Presidente Prudente. 23 pessoas foram presas. O repórter Rubens Nakato está na Dizy e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, ótimo dia pra você. Como é que foi toda essa operação da polícia? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a gente pode dizer que a operação de hoje foi um sucesso, viu? Todos os 23 mandados de prisão foram cumpridos. Entre os presos, uma pessoa é mulher, ela foi a primeira a ser ouvida. E agora há pouquinho ela foi encaminhada daqui da Dizy pra uma cadeia na região. A polícia apreendeu também um menor de idade. A ação de hoje é resultado de cinco meses de investigações contra o tráfico de drogas. A operação aí ganhou o nome de Chora Chora em alusão a uma estrada rural que liga Martinópolis, Indiana. Os dois municípios, a estrada rural que era utilizada pelos traficantes para vender as drogas. Sobre as investigações, eu conversei com o delegado responsável. Vamos ouvir o que ele disse. Essa operação iniciou-se na cidade de Indiana com um pequeno traficante. Nós começamos a investigar e através dele nós fomos monitorando aqueles que o cercavam. E nós acabamos de chegar nesse número de pessoas, tanto na cidade de Indiana quanto na cidade de Martinópolis. Pessoas que efetivamente praticam crimes, praticam o tráfico de drogas. Tanto que durante esses cinco meses de operação, nós já havíamos prendido em flagrante delito por tráfico de drogas 11 dessas pessoas. Olha, o delegado informou ainda que o inquérito deverá ser concluído entre 60 e 90 dias. Essa foi uma solicitação feita à justiça porque mais pessoas podem estar envolvidas com essa associação criminosa. Aqui na Diz, os presos ainda serão ouvidos e depois encaminhados para cadeias na região. Os outros presos foram apreendidos ainda um pé de maconha, munições e dinheiro. Entre esses envolvidos aí, capturados em Indiana e Martinópolis, três deles são reincidentes. Viu, Casa Grande? Eles tinham sido presos temporariamente, foram soltos, voltaram para o tráfico de drogas e agora nessa operação foram presos novamente. Casa Grande. Vára vai ficando cada vez maior, viu, Nakata? Obrigado pela participação. Qualquer novidade, se o espaço está liberado, é só chamar a gente aqui na edição de hoje ou então o Nakata traz um balanço aí de toda essa operação na segunda edição do nosso SBT Interior. Bom dia para você e bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau.